Quando você vem ou não O que você quer de mim Deixo por aí O que você tem De onde você é Pode me esquecer Se você quiser Ou se deixa chover Se você vier Eu vou te acompanhar De fitas Te ajudo a decorar Os dias Te empresto minha neblina Vamos nos espalhar Sem linhas Ver o mundo Girar de cima No tempo da preguiça Preguiça Mas tudo bem O dia vai raiar Pra gente se inventar De novo Mas tudo bem O dia vai raiar Pra gente se inventar De novo O que você é Enfim Onde você tem Paixão segue por aí Eu não sou ninguém De mais E você também Não é só rodopiar Em busca do que é belo e vulgar É só rodopiar Em busca do que é belo e vulgar Vamos onde ventar Menina Foi bom te encontrar Lá em cima Odeio despedida Mas tudo bem O dia vai raiar Pra gente se inventar De novo Mas tudo bem O dia vai raiar Pra gente se inventar De novo E o mundo vai nascer De novo E o mundo vai nascer De novo Ei, cê bem andou Cícero Obrigado Baneiro